Deixe seu cabelo bem penteado, não maçanha Vista uma roupa bonita, aparentável em você, por favor põe Hoje eu quero ouvir versos para mim em forma de canções Músicas que eu gosto e que me trazem corações e muitas emoções Quem é essa que sempre lembra de tudo isso e se preocupa muito comigo Não é outra a não ser a minha mãe Te amo mãe, te amo mãe, te amo mãe Te amo mãe Te amo mãe